Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique Abreu, gerente de operações na display programática e professor na display educação. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre o curso de Google Search Ads. Para quem o curso é indicado? Para estudantes de publicidade, marketing, comunicação, administração, para profissionais que buscam se atualizar e também para profissionais que já atuam com mídia e marketing e estão buscando mais conhecimento. O que você vai aprender? Nesse curso você vai aprender a parte teórica e a parte prática, ou seja, você vai aprender como funciona todo o processo operacional da criação à otimização de uma campanha de Google Search Ads. Como é o curso? Bom, o curso é 100% online, você pode fazer em casa, no trabalho, no ônibus e até no metrô. Serão dois professores especialistas em Google Search Ads com experiência de anos no mercado. Qual é o nosso diferencial? Nós não somos apenas professores, nós somos profissionais que trabalham diariamente com as campanhas de Google Search Ads. Por isso, você terá o curso mais atualizado do mercado e sem enrolação. Nós vamos ensinar como operar e otimizar uma campanha de Google Search Ads e assim você vai aprender realmente como ela funciona. Nosso objetivo é capacitar o mercado com profissionais especializados para o mercado inteiro evoluir. Por isso, os nossos cursos têm um melhor valor de investimento do mercado entre todas as escolas, pois o nosso objetivo é propagar conhecimento. O que você recebe no final do curso? Um certificado digital, um CLEDsplay Educação, mais conhecimento e um currículo mais completo para o mercado de trabalho. E aí, vamos começar?